Agora a participação de Rodrigo Constantino aqui no Jornal da Manhã. Constantino, com mais tempo agora para analisar os detalhes sobre esse grande plano de reestruturação do Estado apresentado pelo governo nesta terça-feira, quais você considera os pontos mais importantes? Constantino, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, é até difícil de escolher, porque realmente eu reforço aqui o elogio que eu fiz, é um projeto ambicioso e muito bom de reestruturação do Estado brasileiro apresentado pelo governo e pelo ministro Paulo Guedes. A palavra-chave é descentralização, como eu já tinha dito, e federalismo. Então eu fico com isso. Tem a questão da privatização que é muito importante para acelerar o processo, tem a questão dos gatilhos urgentes para limitar o gasto público em crises, tudo isso é muito vantajoso, o repasse de recursos ao longo do tempo para os estados e municípios, mas, se eu tiver que escolher mesmo uma das medidas, eu fico com aquela que, infelizmente, eu reputo como a mais difícil de ser aprovada, ainda mais em ano eleitoral e eleição municipal, que é, de fato, enxugar a quantidade absurda de municípios que nós temos no país. Essa limitação de municípios com menos de 5 mil habitantes, ou que não conseguem arrecadar sequer 10% daquilo que gastam, faz todo sentido do mundo, é até tímida, sejamos realistas, mas é a que tem mais desafio de ser aprovada. E por motivos óbvios, esses vereadores em quantidade absurda que se espalham por esses municípios, que não tem sentido de existir, algo como um terço dos municípios existentes hoje, segundo estudos da Firjan, não teriam condições de ser autossuficientes e, portanto, existir, eles também representam cabos eleitorais para as campanhas. Então, a gente sabe que esses prefeitos, esses políticos, esses vereadores, eles estão num baita esquema de viver a custa do trabalhador, a custa dos nossos impostos. E você querer que eles hajam contra os seus próprios interesses em ano eleitoral realmente é muito difícil. Então, é a melhor proposta, na minha opinião, em várias muito importantes e positivas, mas também a que encontrará mais obstáculos na tramitação. Eu também gostei muito de limitar ali os benefícios tributários, os subsídios, as isenções, aquilo que o governo Dilma elevou a quase 7% do PIB e hoje está ali perto de 4,4% e a proposta do governo visa limitar em 2% do PIB. Também traz racionalidade aos gastos públicos e limita essa questão de o governo ir escolhendo ali os beneficiados de acordo com interesses políticos e tudo mais. Então, o projeto em si é todo muito positivo, é o mais ambicioso de reestruturação do Estado. Ele vai exatamente na linha do slogan de campanha do presidente Bolsonaro, mais Brasil e menos Brasília, ou seja, ele distribui recursos e poderes para estados e municípios e ao mesmo tempo cobra responsabilidade com essa maior liberdade, ou seja, a autonomia, a autossuficiência e a maior flexibilidade no uso de onde destinar esses recursos todos. Ou seja, é um projeto de resgate do federalismo brasileiro, o que está em muita falta no Brasil hoje, que tem uma concentração absurda na União. O Constantino, a gente observou que nesta terça-feira teve muito barraco e confusão na CPI das fake news. O que você tem achado disso tudo até agora? Olha, Kalina, isso aí realmente virou um circo de horrores e até uso a palavra circo aqui pedindo desculpa aos envolvidos numa atividade nobre como essa, né? Porque o palhaço não merece essa comparação. Aquilo virou um show de horrores e mostrou mais do que isso, mais do que o baixo nível, a baixaria e até mesmo o assassinato à língua portuguesa e mostrou ali que tem algumas figuras que são verdadeiros analfabetos funcionais e que ocupam um cargo importante como representante do povo no Congresso, na Casa do Povo, né? Mas mais do que isso, eu acho que demonstrou um viés autoritário e uma visão muito equivocada do que seja o combate a essas fake news por parte principalmente dos parlamentares de esquerda. Eles têm essa inclinação por uma censura e basta ver o que aconteceu em países onde a esquerda mais radical chegou ao poder e conseguiu consolidar essa visão de mundo. É uma visão que quer concentrar na classe política a escolha daquilo que pode ou não pode ser dito nas redes sociais. Então, uma coisa é você reconhecer que existe uma militância orgânica ou comandada do lado bolsonarista e também do lado petista, nem se fala, né? Que pratica disseminação de notícias falsas, assassinatos de reputação. Isso é uma coisa. Perfis falsos, robôs e tudo mais. Outra coisa é o que ficou claro ali na boca e nas falas de deputados de esquerda que eles querem perseguir pessoas que têm nome, CPF e apenas vão contra aquilo que eles consideram adequado chamar de jornalismo e coisas do tipo. Então, isso é inaceitável. Isso é inadmissível. Eu acho que essa CPMI foi por um caminho muito ruim, além da baixaria, perigoso em relação ao ataque à liberdade de expressão nas redes sociais. Eu acho que está na hora de chamar a atenção do público para isso, porque esse pessoal ficou muito assanhado em relação ao seu papel ali de combate às fake news como um pretexto para, de fato, vir com censura à liberdade de expressão. E isso a população brasileira não pode aceitar. Participação de Rodrigo Constantino aqui no Jornal da Manhã. Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom dia a todos e parabéns aí à Jovem Pan pelos prêmios Comunix. Obrigado.